Primeiro, o governo e o presidente Lula em particular devem tentar mostrar bons resultados e não escândalos nos diferentes ministérios. Quando a gente avalia que o ministro é acusado de acoso sexual, obviamente não é uma boa publicidade para nenhum governo. Muito menos para um governo que defende, como muito bem mencionava-se Maria, a questão das necessidades de ocupar espaço através de pessoas que são cotadas em função do seu sexo ou da cor da pele. Então, nesse caso, ele consegue atender uma necessidade de representatividade da cor de pele e uma representatividade feminina que não tem muito no governo. Mas o mais importante nesse caso é quanto essa ministra vai conseguir dar resultados concretos. Porque até agora nós tivemos um ministro que vai passar pela sua gestão pela acusação e não pela gestão. E, por outro lado, temos ministros como Marina Silva que não conseguem explicar o que estão fazendo. Os resultados não são bons. O governo precisa mostrar mais resultados. E esta renovação pode ser interessante. Não mais, inclusive, que uma representação em que a indicação foi dada, como o Zé Maria mencionou, pela primeira dama e ratificada pelo presidente. Então, aí já tem um aval muito mais importante do que tinha o ministro anterior.